Música Olá queridinhas, gente queridinha, os top das galáxias, tudo bem com vocês? Amores, a dona de casa ataca novamente. Vocês sabem que aqui no canal eu amo pegar produtos que eu nunca provei, nunca comi e testar junto com vocês, não é verdade? Hoje nós teremos um vídeo desse, é uns, acho que uns dois meses atrás mais ou menos, eu conheci, eu entrei no site, conheci um site chamado OniMarket, que é um site que vende comidas naturais, snacks, coisas a granel, temperos, é um site bem completo, bem legal, eu vou deixar o link aqui pra você, eu tenho até cupom de desconto lá, é Ursula10, vocês compram, ganham descendo de desconto e é super legal, gente, aí eu comprei um monte de coisa que eu nunca tinha comido, nunca tinha testado, e numa dessas compras eu comprei um bolo de chocolate, que ele não tem glúten, não tem soja e não tem lactose, e você optar por fazer o bolo com água, então eu achei super legal e eu acho que sendo realmente bom, é uma dica pra vocês, então nós vamos testar esse produto hoje, eu vou mostrar pra vocês agora. Ele é este daqui, custou R$9,90 mais ou menos no site, ele é da marca Beladry, eu não conheço nenhum produto dessa marca, na verdade é o primeiro produto, assim, nesse estilo que eu tô comprando pra testar, e ele vem aqui, ó, é uma massa, uma mistura pra bolo de chocolate, e você vai precisar acrescentar só dois ovos, óleo ou manteiga, no caso eu vou optar óleo, e água ou leite, mas como eu quero que ele fique sem lactose e tal, eu vou optar por óleo e por água, mas gente, eu estou super curiosa, ele vem nessa embalagem, rende um bolo de 600 gramas, e você bota tudo na batedeira, e depois bota pra assar, então ele é bem prático, então se realmente for gostoso, vale super a pena, então a gente vai testar, e se vocês testaram esse bolo já na casa de vocês, essa mistura, me contem o que eu quero saber, tá bom? Então vamos começar a fazer esse preparo desse lindão aqui, let's go, já comecei. Já comecei a separar as coisas aqui, botei a batedeira, coloquei o óleo, a água, o medidor e os ovos, e a forma, opa, tem a mão na tela, querida. Já tá aqui, eu já passei, untei ela, e agora só tô enfarinhando. Só que foi com manteiga, né, então, quem tem alergia, opta por botar óleo aqui pra untar também, tá bom? Então, eu tô terminando de dar aquela encarinhada aqui, né, porque a forma tem que ser untada. Eu tô usando essa de alumínio, mas por dentro tem o de silicone, que eu acho mais prático pra desenformar, sabe? Então fica a dica pra vocês. Aí pra ficar mais durinha a forma, aí eu coloco dentro de outra assim. Mas você pode usar direto a... só a de silicone. Vou tirar o excesso e botar ali na pia. Como aqui em casa não tem essa de frescura na Hanlog, é par mistura, não vou separar. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar primeiro os ovos dentro, porque se tiver algum estragado, dá tempo de consertar o bagaço, né? Então, eu vou quebrar eles aqui dentro, mas eu não vou quebrar em uma xícara. O ideal é ser em uma xícara, gente, mas sério. Preguiça de sujar mais uma coisa. Aí eu vou logar aqui na raça, orando pra que Deus abençoe e pra que os ovos estejam bons. Porque a gente ora até por isso. Tô falando sério, eu vou orar por tudo, inclusive por isso. Apesar de ser uma coisa simples. É bom, né? Consagrar o Senhor. Então, vamos lá. Primeiro eu vou roquei. A ideia é bom é que se o outro estiver estragado, aí estraga o doido, né? Mas enfim, como eu falei pra vocês, nós vamos na fé. Os dois ovos estão ok. Eu só vou pegar um negócio pra limpar minha mão aqui. Aí depois a gente vai colocar 50 ml de óleo. É bom esses medidores. Se vocês não tiverem, é bom vocês comprarem. Porque, gente, facilita tanto a vida da pessoa. Toda gente em casa que gosta de cozinhar, precisa. Aí nós vamos colocar a água, 150 ml. E depois a mistura para o rolo. O saco ele vem bem enxadão. Aí depois é só bater por 5 minutos na batedeira. Parece uma achocolatada a mistura. Vou aproximar a câmera pra vocês. Ó. Tá vendo como parece uma achocolatada? Vou dar uma mão leve misturada assim, só pra não fazer tanta sujeira na hora de passar a batedeira. A massa fica bonita, ó. Minha gente, eu vou botar logo o forno pra esquentar por enquanto aqui. Pra não dar um tilt depois ali. Porque assim que bater, eu já quero coisar. 5 minutos depois, a massa está prontinha. Então vamos derramar na forma. Aqui a orientação é que seja uma forma redonda. Então estamos certos. E vai assar por 45 minutos, mais ou menos, a 200 graus celsius. Ora, eu ia mostrar que dê tudo certo, né? Faz tempo que eu não faço um bolo. Na verdade eu fiz um bolo. Ninguém aí, mas não, ele foi assim de coisa. Mas eu quero fazer um bolo, tipo, normal, sabe? Vamos, já dá uma provadinha, tá aí. É bom. Só que tem gosto de fit. Bora aqui. Beijão. Daqui a 45 minutos, mais ou menos, eu venho dar uma olhadinha. E tendo bom, aí a gente já tira e deixa esfriar um pouquinho pra depois se informar. Ou já tira um pedaço pra provar e a gente já vê se esse bagaço funciona de verdade. Se é gostoso, se vale a pena. Pelo preço eu achei assim, né? Compatível, porque é fit, 9,90. Né? Eu acho que o bolo botando aquela quantidade de óleo, o ovo deve sair por uns 13. Né? A média. Enfim, até daqui a pouco. Ó, gente, eu acredito que o bolo já tá bom, então eu vou tirar e deixar ele esfriar um pouquinho pra gente provar. Tchau, 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 tchau. Bonito ele tá, ó. Esses buraquinhos aqui foi da faca que eu botei pra eu ver se o bolo tava sequinho por dentro. Olha, ele tá muito bonitinho. O cheiro também tá bom. Tá com cheiro de bolo de chocolate normal, sabe? Não falta saber só o sabor agora. Vocês viram por que deu a má forma de silicone? Ai, meu Deus, o bolo tá quebrado. Ficou bem fofinho. Eu vou tentar virar pra deixar o outro lado. Pronto! Na verdade, acho que ele tá tentando se quebrar porque a forma é meio torta. E olha só o resultado do nosso bolo. Se eu tivesse uma calda light, eu colocaria, mas não temos. Mas olha, que coisa linda. Não tá maravilhosa? Hum, delícia. A cara pelo menos tá boa, né? Minha gente, vocês precisavam sentir o cheiro. Meu Deus. Vamos agora fazer a expectativa versus a realidade. Só que aqui o bolo tá com calda. Olha. Mas esse aqui tá bonito. Eu não vou dizer que não tá porque eu tô achando. Hum, será que tá gostoso? Tá super fofo. Pensa como tá fofinho. Olha. Tá vendo como ficou fofinho? Já gostei. Agora vamos provar de que tá tudo se ensarelando e tão fofo. É gostoso. Eu acredito que se tivesse feito com manteiga e com leite, ele ia ficar ainda mais saboroso. Mas dá pra você comer super. Não parece fit. Mas é tipo um bolo assim, bem saborosinho. E ficou bem fofo você bater no tempo necessário. Provado. Vou ficando por aqui, amores. Espero que vocês tenham gostado da resenha gorda de hoje. Da resenha fit de hoje. Vamos dar um nome a esse quadro. Deixa a sugestão aqui embaixo. Se vocês tiverem algum produto. Pode ser qualquer um. Que vocês gostariam de saber se é bom, se vale a pena. Enfim, se é gostoso. Comenta aqui. Eu coloco o nome tudo certinho. Que eu vou tentar procurar pra fazer resenha pra vocês também. E é isso, babies. Vou ficando por aqui. Super beijo. Vim com Deus. Até a próxima. Bye. Fui. Uh!